Esse homem que está recebendo os atendimentos pela equipe do SAMU tem 37 anos. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória depois de ser agredido com uma paulada na cabeça. Após a equipe reverter a parada cardiorrespiratória, ele foi entubado e socorrido em estado grave até a Santa Casa de Franca. Segundo a polícia, o homem teria entrado na casa de sua ex-companheira, quando foi agredido pelo filho da mulher com uma paulada na cabeça. Após a agressão ele fugiu do local. A causa das agressões ainda são desconhecidas. O caso aconteceu na manhã deste domingo, na rua Minas Gerais, na Vela Aparecida em Franca. A CIDADE NO BRASIL